Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal onde eu contei mais um vídeo com o que está rolando na internet pra você. E a treta do sorteio ainda não acabou? Felipe Neto fez um vídeo no seu canal e falou mais sobre o assunto, reforçou o que já disse nos stories e que eu postei ontem aqui no canal. Se você não viu, tem link na descrição. E disse inclusive que a própria namorada Bruna e os amigos Bruno e Otávio já fizeram isso, mas não sabiam que era ilegal. Além disso, Felipe pagou advogados para realizarem um parecer sobre essa situação e denunciou o esquema desse sorteio. Segundo Felipe, as empresas, gringas principalmente, que realizam esses sorteios, estão ligadas às mesmas pessoas de um outro golpe no Instagram. Aquelas empresas fantasmas que vendiam iPhone através da indicação de influenciadores, mas os produtos nunca chegavam. E ainda, segundo Felipe, eles usavam essas contas que ficavam cheias de seguidores por causa desses sorteios para montarem essas lojas de fachada. Felipe alertou os colegas de profissão, disse que agora não tem mais desculpa para dizer que não sabia do que se tratava e fez uma revelação surpreendente que as pessoas por trás desses golpes querem pegar ele. E ele ainda falou que eles podem vir, mas que não vão conseguir. Na publicação, Felipe Neto ainda explica como denunciar esses sorteios ilegais. Evelyn Hegley falou nos stories sobre uma foto sua com Mari Maria que deu o que falar. Na publicação, as duas estão em trajes de banho. E nos comentários, teve seguidores criticando pelas celulites da Evelyn que aparecem na foto e também outras pessoas elogiando. Evelyn falou sobre isso nos stories e ainda deu um chega para lá nas especulações sobre uma possível cirurgia que ela tenha feito para aumentar o bombom. Olha só. Respondendo tudo, dei meus troféus da bombomia do dia. E vi alguns comentários, né? Muita gente comentando a foto que eu postei hoje. Gente elogiando, gente criticando sobre a celulite. E eu queria falar uma coisa para vocês. A gente é muito influenciado por quem está do nosso lado, né? E por isso que hoje em dia, eu sou realmente desde a minha vida quem agrega uma coisa de bom. Quem não vai contra os meus princípios, sabe? Quem faz coisa errada, eu não quero na minha vida. E a Mari, a Mari é uma amiga que ela agregou muito na minha vida. A gente estava aqui conversando hoje, eu abracei ela e falei Amiga, muito obrigada. Porque na hora que eu olhei aquela foto, eu falei Realmente essa foto aqui, a gente está linda assim, feliz e tal. Mas não valorizou, né? A gente está acostumada a postar foto que a gente está bonito, que está valorizado. E ali valorizou as minhas celulites, na verdade. Mas a Mari pegou, olhou para mim e falou assim Amiga, você está linda, para, olha essa foto, para essa foto. E tipo, na hora que eu estava olhando a foto, eu estava assim. E daí eu estava olhando, olhando. Na hora que eu olhei, eu não achei uma foto que eu costumo postar. Olhei, olhei, olhei. Depois de tanto ela falar, eu olhei e falei Não é que a gente está bonita mesmo essa foto? E eu olhei mais para a celulite. E celulite, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. É uma coisa tão pequena, perto de tudo que eu passei na cirurgia. Outra coisa é que a Mari me ajudou muito. A gente estava aqui e a Mari falou assim Amiga, você vai perder essa vergonha dessas cicatrizes. No primeiro dia, ela passou pelada da minha frente, né? Tipo, ok, de boa. Mas eu passei toda, né? Ela falou, amiga, você vai perder o medo dessas cicatrizes. Você vai perder a vergonha disso. E assim, ela foi me... Sabe, a gente foi conversando. Ela foi passando aquilo para mim a viagem inteira. Esses dias todos que a gente... Quando foi ontem, eu fui tomar banho, né? E ela estava aqui, ela passou. Ela falou, ai, amiga, eu estou tão feliz. Porque simplesmente eu estava passando pelada para lá e para cá. Com todas as minhas cicatrizes aparecendo. Eu mostrei para ela como é que estava o meu peito, né? Depois da cirurgia. Então, gente, o que é celulite? O que é celulite perto das cicatrizes que eu fiquei? Da cirurgia, fora. O que é celulite perto de tantas outras coisas que tem na vida? Sabe, gente? O que é? O que é também as cicatrizes perto de outras coisas piores ainda que tem das cicatrizes? Entendeu? E eu falei para a Mari, eu falei, amiga, eu sabia que tu era minha amiga. Mas depois dessa viagem aqui, eu tive certeza. Eu abracei ela, eu falei, amiga, muito obrigada. Que você não sabe que mesmo que seja isso aqui para você, e isso aqui, às vezes, um pouquinho, você me ajudou muito. Eu abracei ela, postei a foto com toda a gente. Foi isso, gente. Foi um monte de gente. Tem os comentários do pessoal sensato, tem o pessoal dos Galvão Banho. Mas tem os comentários curiosos também, né? Tem um monte de gente curiosa perguntando se eu botei bunda, se eu não botei bunda, se eu botei silicone. Não botei, gente. Foi ângulo, ângulo. Eu sempre falo para vocês que ângulo... Ângulo é uma merda. E aí, curtiu as novidades? Já sabe que é só clicar em gostei e compartilhar com seus amigos, assim todo mundo fica sabendo das últimas novidades.